Música O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado promoveu um encontro nesta terça-feira para divulgar a Feira Internacional de Luanda, maior evento comercial na capital de Angola. A deputada Tia Ju, que conduziu a reunião, falou sobre a importância do fortalecimento dos laços econômicos entre o Estado do Rio de Janeiro e Luanda. A parlamentar foi convidada a participar da Filda no final do mês de julho em Angola. Uma feira já conceituada, que já reúne, na última reuniu cerca de 800 participantes, 800 expositores, mais de 20 mil pessoas visitaram a feira, então é uma oportunidade de negócio. Como o nosso fórum trata de desenvolvimento econômico e estratégico, é uma estratégia para um bom desenvolvimento econômico daqueles que querem empreender fazendo importação e exportação. Então o fórum abre essa discussão, traz aí oportunidade de empresários poderem visitar a feira e construir um ambiente saudável de negócios com este país que já tem uma irmandade com o Brasil, especialmente com o Rio de Janeiro. O subsecretário estadual de desenvolvimento econômico, indústria e comércio ressaltou que o Rio de Janeiro é o quinto maior estado fornecedor de Angola e destacou segmentos importantes para as relações comerciais entre os países. Só o carnaval que veio de Angola, ele movimentou na cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro este ano, um bilhão de dólares de divisas. Então nós temos aqui, 80% da nossa exportação do Rio de Janeiro para Angola, do estado do Rio de Janeiro, é de veículos, caminhões, utilitários. Então nós temos aqui, o estado do Rio de Janeiro, se fosse um país, ele seria o décimo maior produtor de petróleo e gás do planeta. E nós temos a tecnologia da sede nossa, da Petrobras e outras grandes empresas multinacionais do setor de petróleo que estão sediadas aqui, especialmente no norte do estado, que tem toda a tecnologia, que ao entrarem por intermédio do Rio de Janeiro, eles podem acessar o mercado de Angola, que é um país irmão. Nós não temos a barreira idiomática do idioma, da língua, nós falamos a mesma língua, nós entendemos bem. Então nós temos aqui toda uma questão que eu acho pouco explorada, que nós precisamos estreitar. Conselheira da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Ana Cristina Carvalho, explicou a relevância das exportações e importações entre o Brasil e Angola e lembrou que o agronegócio é um setor de grande destaque atualmente. A gente não só exporta carne, bovina, suína e principalmente bovina de frango, mas a gente também tem transferência de animais vivos. A nossa empresa faz operação de animais vivos, já é a segunda, está indo agora essa semana, de genética animal. Uma outra oportunidade também seria a transferência tecnológica. Então, assim, existe uma carência de tecnologia em alguns países africanos, carência de universidades e técnicos em algumas especialidades. A gente tem transferência tecnológica de plantio de soja, de plantio de cana, cana de açúcar eles sempre plantaram, mas plantio de cana alternando com soja, como fazer uma agricultura regenerativa, que não destrua o solo. Matheus Samiranda destacou que a África é um continente de muitas oportunidades, especialmente no setor de petróleo. Ele também lembrou os desafios enfrentados depois da pandemia de Covid-19, como as guerras na Ucrânia e na Palestina, a inflação crescente em diversos países e as mudanças climáticas. Ao final do encontro, o cônsul-geral de Angola falou sobre as expectativas em relação à Filda para a realização de negócios e também sobre as oportunidades de desenvolvimento econômico para o país africano. Temos laços que nos unem, que permitem que relações comerciais aconteçam com maior profundidade. Segundo, é uma grande oportunidade que o Brasil terá, tendo em conta que alguns países economicamente bem-sucedidos estão lá e é necessário que o Brasil não perca o espaço. Nós, neste momento, ainda não atingimos o desenvolvimento econômico, embora tenhamos todos os recursos para isso acontecer, mas, na verdade, ainda não temos. Nós temos bastantes recursos hídricos, bastantes recursos minerais, temos energia, logo, temos tudo para nos desenvolvermos, para nos desenvolvermos do ponto de vista do bem-estar às pessoas, para podermos proporcionar bem-estar às pessoas.